Os ministros do Superior Tribunal de Justiça mantiveram a prisão de um homem acusado de fraudar licitações e concursos públicos em São Paulo. A repórter Gabriela Faria tem os detalhes. A defesa sustentou que a prisão preventiva é ilegal, porque foi decretada com base na suposição de que o acusado poderia atrapalhar uma das fases do processo penal ou então voltar a cometer crime. Dessa forma, entrou com pedido de habeas corpus. No entanto, o relator do caso, o ministro Nefi Cordeiro, entendeu que a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo está fundamentada em investigações que levantariam provas suficientes e com fortes indícios da participação do acusado. Segundo o relator, as investigações apuraram que o homem atua na liderança do grupo criminoso, juntamente com a mãe, vereadora do município de Pradópolis e considerada a mentora do esquema. Pradópolis